Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff está em Salvador, onde visita o terminal de passageiros do porto da cidade e um novo navio da Marinha. A repórter Paola de Hort está na capital baiana e ao vivo tem os detalhes desta visita. Paola. Bom dia, Roberto. Nós estamos aqui em Salvador, no navio Doca Multipropósito, Bahia, onde daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff vai participar da cerimônia de apresentação do navio. O navio foi transferido para o governo brasileiro por meio de um acordo entre o governo francês e o governo do Brasil no final do ano passado. Ele é chamado de multipropósito, pois ele tem várias funções, entre elas a defesa da pátria, que serve, por exemplo, para proteger a plataforma marítima de petróleo brasileiro, sobretudo as áreas onde é explorado o pré-sal. Ele também serve para o desembarque de tropas, de munições e de outros equipamentos, e para prestar assistência humanitária, tanto no território brasileiro, quanto no território de outros países com os quais o Brasil coopera em missões humanitárias. É para isso que ele tem um complexo hospitalar de 500 metros quadrados, que conta com 49 leitos, onde podem ser atendidas até 100 pessoas por dia, e realizadas 30 cirurgias a cada 5 dias, nas duas salas de cirurgia que o navio possui. O nome Bahia é uma homenagem ao estado onde os portugueses desembarcaram pela primeira vez, Roberto. Obrigado, Paola, pelas informações ao vivo. O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, Luiz Almagro, disse nesta terça-feira, na Universidade de Georgetown, em Washington, que a abertura de um processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff não tem qualquer fundamento e seu mandato constitucional deve ser respeitado. O repórter Ney Pereira tem outras informações. Ney. Olá, Roberto. Segundo Luiz Almagro, não existe qualquer acusação, qualquer mancha em termos de corrupção sobre a presidenta Dilma Rousseff. Por isso, não há por que prosseguir com o processo de destituição. Para o secretário-geral da OEA, se houvesse a mínima acusação sobre a honestidade da presidenta Dilma, ele iria apoiar o seu afastamento. Ele disse, abre aspas, há um mandato constitucional dado pelo povo à presidenta que deve ser respeitado. Fecha aspas. Eu volto com você, Roberto. Obrigado, Ney, pelas informações ao vivo. E os professores universitários brasileiros divulgaram uma carta aberta à comunidade acadêmica internacional para denunciar um grave processo de ruptura da legalidade atualmente em curso no Brasil. A carta, assinada por mais de 4 mil docentes e pesquisadores, destaca que no Brasil há uma instrumentalização política do discurso contra a corrupção para desestabilizar um governo democraticamente eleito. Os professores também criticam a atuação do juiz Sérgio Moro, que, segundo o documento, tem maculado a operação Lava Jato pelo uso constante e injustificado de medidas que a legislação brasileira estabelece como excepcionais. Hora do Enem, esse é o nome de uma plataforma digital lançada ontem que vai ajudar os estudantes a se prepararem para o Exame Nacional do Ensino Médio. A ferramenta gratuita vai oferecer exercícios, videoaulas e até testes simulados. O Hora do Enem vai usar a internet e a TV para ajudar os estudantes na preparação para o exame. Quando soube da novidade, Alexandre tratou logo de fazer a matrícula. Ela te dá uma base para você ver o que é o Enem, como você deve se preparar para o Enem, dar aula, dar entrevista, perguntas, você pode tirar dúvidas. O site Hora do Enem já está no ar. Ao acessar o portal, o estudante vai fazer um cadastro indicando qual objetivo quer alcançar, para qual curso quer passar e quantas horas por dia tem disponível para estudar. A partir daí, ele vai receber um plano de estudo feito sob medida. A página conta também com exercícios, resumos e videoaulas, tudo gratuito. Para que o aluno tenha uma ideia de como está a preparação, o Hora do Enem vai realizar quatro simulados, o primeiro já no dia 30 de abril. Esse esforço de inclusão, de acesso, de permanência, significou, presidenta, que neste ano, 35% dos estudantes são o primeiro da família que tiveram título de educação superior. Além da internet, também vai ao ar de segunda a sexta, a partir de maio, o programa Hora do Enem. A TV Escola, todos os dias, vai entrar às 18 horas no ar, dando uma aula sobre o Enem. pegando os melhores professores, discutindo questões que são representativas do que vai ser o Enem. Então, nós vamos ter 300 questões ao longo do ano, que vão ser debatidas e explicadas. Dessa forma, o sistema educacional pode alcançar um adequado equilíbrio, com todos tendo oportunidades de exercer uma profissão e capacidade de ingressar no mundo do trabalho. O Enem é considerado a porta de entrada para o ensino superior no país. A nota do exame pode garantir vagas em universidades públicas por meio do Sisu, bolsas parciais e integrais em instituições particulares por meio do ProUni, e o financiamento do curso superior através do Fies. Foram 1 milhão e 750 mil jovens beneficiados desde a criação do ProUni. No caso do Fies, nós beneficiamos em torno de 2 milhões e 700 mil estudantes que tiveram, pela primeira vez, acesso ao ensino superior privado. Além disso, tivemos uma política muito clara no que se refere à lei de cotas. Fizemos parcerias também, fizemos parcerias, e uma delas que eu muito me orgulho foi a parceria que nós realizamos com o Sistema S, especialmente com o Senai, criando e financiando os institutos de inovação e os institutos tecnológicos. A presidenta também lembrou o filme Que Horas Ela Volta, que trata de inclusão social e acesso à educação. Que é a história de uma oportunidade da mudança, que essa oportunidade produz nas pessoas, não só no acesso à educação, mas produz também na autoestima. Então, esse é um programa, a Hora do Enem, para as Jéssicas, homens e mulheres do nosso país. A Polícia Federal desarticulou um esquema de fraude no Minha Casa Minha Vida, na Paraíba. Segundo informações da polícia, foram feitos financiamentos para casas que sequer existiam, todas na cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. O prejuízo para a Caixa Econômica Federal chega a 5 milhões de reais. Estas foram as notícias do governo federal nesta última hora. Nós voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto